Vocês conhecem a expressão testemunha da coroa? Já ouviram falar desta terminologia? Quem é a testemunha da coroa? É aquela pessoa que presta o seu testemunho em decorrência de um acordo de delação premiada. Segundo os ensinamentos do saudoso jurista Luiz Flávio Gomes, a testemunha da coroa é o agente infiltrado que obtém informações privilegiadas sobre determinado crime. Tais como organização criminosa ou tráfico de entorpecente, porque no Brasil são as únicas duas hipóteses que autorizam a infiltração permitida. Esta expressão era utilizada no direito anglo-saxão, Crown Witness, e ainda no direito norte-americano, Play a Bible, nas questões relacionadas ao combate do crime organizado.